Música Olá Lizards Vamos para mais um vídeo da nossa série Kiosbomber Para o vídeo de hoje, iremos estar dando continuidade nos inimigos Vamos nessa Música 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 O que é isso? 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 de gato. Aqui estão os movimentos andando para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. E sua morte, já já vamos ver como ficou no nosso jogo. Se vocês gostam do meu conteúdo me ajuda deixando o like. Deixa nos comentários o que acharam do vídeo, compartilhe com amigos. Inscreva-se no canal assim vocês estarão ajudando o pequeno alquimista que quer trazer mais vídeos. Espero trazer todos vocês para o lado pixel da força hehehe. Fique agora com um trecho do jogo com os inimigos feito até o momento. Fique agora com um trecho do jogo com o trecho do jogo com os inimigos. It haunts me somewhere much deeper I got nightmares